Para a formação de professores, nós não temos novos desafios. Nós temos atuação permanente na perspectiva de fazer com que as diversas políticas públicas para essa profissão sejam implementadas de forma simultânea. Então é difícil você pensar a formação de professores sem pensar numa carreira atrativa que mantenha quem está em atividade e que a juventude procure a profissão. Então vamos precisar, para cuidar da formação, ter um salário digno, ter condições adequadas de trabalho, ter uma gestão democrática, bem participativa no ambiente escolar, para que esses indicadores, essas políticas, possam contribuir para que esse profissional tenha um único vínculo em uma única escola, tenha um tempo destinado para a sala de aula e outro para conviver com a comunidade escolar.